Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, novamente a Provanessa está aqui para mais uma videoaula, não é? Está juntos aí, temos esse momento de aprendizado onde você, mesmo que de casa, mesmo que distante aí da Pro, continue com as suas atividades e o melhor de tudo, aprendendo, não é? Aprendendo bastante e a gente vai agora saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje, então vamos lá turma, olha só turma, a nossa aula agora é de ciências humanas e aí nesta aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre o que é uma lagoa, olha só para colocar aí para começarmos um questionamento, não é? Uma pergunta, o que é uma lagoa? Você sabe o que é uma lagoa? Já vi uma lagoa, não é? As lagoas aí a gente vai observar durante essa aula fazem parte da história de Feira de Santana, elas estão presentes aí dentro do contexto histórico como recurso natural é muito abundante aí entre o território de Feira de Santana, mas a gente precisa em compreender aí qual é a definição, qual é o conceito de lagoa, observando também aí o que é lagoa, né? Se relaciona com a vida das pessoas, no que que ela interfere, no que que ela ajuda e também se nós, né? Como moradores aí de Feira de Santana, já tivemos aí o prazer de observar a existência aí desses recursos naturais ou não existentes aí no nosso espaço. E aí para começar a falar sobre lagoa e entender, não é? Sobre lagoa, a prova vai passar agora uma história, né? Nós vamos juntos aí fazermos a leitura do livro A Lagoa Encantada, tá certo? Então, ó, olhos atentos, ouvidos também, porque agora chegou a hora da leitura do dia. Então, vamos lá. Pronto. Começando aí a nossa leitura, A Lagoa Encantada. Este aí é um texto escrito por Fabiana Guimarães e ilustrado por Carlos Campos. Então, vamos lá. Faz tempo, muito tempo, a Managé ainda vivia aqui na terra, fazendo suas pagelanças. O povo Genipapo Canimbé ainda estava no sertão, tinha fartura de tudo, até que chegou aquele ano, ano seco. Tão seco que não deixou sequer uma gota d'água em nenhuma barragem. A seca bebeu até o olho d'água da Barroquinha. Sem mais água, nem comida, a aflição tomou conta da aldeia. O cacique Jacamin, não sabendo mais o que fazer, convocou viagem. Partiriam na manhã seguinte. Naquela mesma noite, logo que o sono chegou, a Managé sonhou. Uma enorme lagoa, rodeada de roçado e mata viçosa lhe apareceu. Acordou com essa imagem bem viva e a certeza de que seria ela que deveriam buscar. Pegaram os pertences e seguiram viagem no rumo do mar. Dias e dias de andança. Quando as forças já faltavam no corpo de todos, o mar foi avistado. Em terras de iguape, arriaram a bagagem. Construíram as ocas com palhas de coqueiro e carnaúva. Formaram uma linda taba. Armaram as redes. Firmaram morada. A água, ainda que escassa, supria as necessidades daqueles dias. Alguns meses se passaram dentro de uma rotina quase abundante. Mas a seca, que também viajava para matar sua sede, novamente os alcançou. Desta vez, na beira do mar. Água e comida findavam outra vez. A aflição, como vendaval, se espalhou. Porém, uma esperança firme sobrevivia dentro do pajé. O sonho com a lagoa ainda permanecia bem vivo no seu coração. Ele relembrava-o aos outros. Somente os curumins, ao escutá-lo, sonhavam junto com ele. Em torno da fogueira faziam a dança da chuva. A mata murchava. Os animais definhavam até a morte. Índios e índias desesperados corriam rumo ao mar em busca de peixes, caranguejos, ciris. Lá matavam a fome e se refrescavam em suas águas. Certa manhã, de forte sol e céu bem azulado, Japira, a amiga das abelhas, foi para a mata pegar mel para os curumins da aldeia. As abelhas pousavam no seu rosto, zumzunavam canções nos seus ouvidos. Davam-lhe mel, muito mel, até a índiozinha ficar corda adocicada. Elas não a mordiam, por isso sempre fazia sozinha essa tarefa. Quando passou por um descampado feito pela seca no meio da mata, vi uma bela mulher, transparente como a água. Fazia a dança da chuva. Japira correu para chamar o pajé e os curumins. Quando chegaram, encontraram a Manassi, a mãe da chuva, banhando-se num temporal. Chovia apenas dentro da clareira. Ali formou-se uma imensa lagoa de águas cristalinas. Pial e Curamatã, traíras, carás, eram vistos de longe. Tamanha era a transparência das águas. Imediatamente, em seu redor, a mata enverdeceu. Rãs e sapos voltaram a coaxar. O roçado que estava virado palha seca, renasceu com seus brotos quase prontos para acolher. Os curumins caíram nas suas águas. O pajé foi chamar os outros da tribo. Juntos, molhados de alegria, celebraram o sonho realizado. Assim surgiu a lagoa, que até hoje é chamada de Lagoa Encantada. Muitas outras grandes secas já aconteceram e ela não seca. Sobrevive com águas abundantes e fentes. Aí tem alguns significados das palavras que apareceram no livro. Significados aí da língua tupi-guarani. Amanagé quer dizer mensageiro. Amanassi é a mãe da chuva. Jacamin, ave ou gênio, pai de muitas estrelas. E Japira significa mel. Pronto. Voltando aí da leitura do nosso livro, a gente observa a história e todo o encantamento trazido por esse conto indígena. Percebendo também essa característica do gênero textual quando a gente observa as histórias contadas pelos índios. A intenção dessa história é trazer a explicação para a origem das lagoas dentro da visão cultural indígena. Mas é importante a gente perceber a relação da origem da lagoa. Mesmo com todo esse encantamento. Mesmo com a presença dos seres que fazem parte da história na cultura indígena. Seres que não existem de verdade. Mas a gente percebe como eles explicam a lagoa e a sua importância dentro da vida das pessoas. Do cotidiano e das necessidades que as pessoas têm da água. E aí a gente percebe que a importância ressaltada da lagoa neste livro não é algo que fica preso só ao encantamento. Não é só ao fictício trazido pela história. Mas a gente percebe que as lagoas elas são sim muito importantes principalmente quando elas estão localizadas em regiões, em territórios onde a seca é predominante. E aí como Feira de Santana. E a gente percebe então a importância em observar a presença da lagoa como algo que favorece a existência da vida. E ajuda aí muitas pessoas a sobreviver. E aí por isso que a própria pergunta, né? Você sabe o que é uma lagoa? Se a gente for procurar o significado, o conceito, a definição para a lagoa. A gente vai encontrar o seguinte conceito. Extensão de água menor que um lago. Rodeada de terra por todos os lados e com pouca profundidade. Então a gente já imagina aí a lagoa como um lago em menor proporção. Um lago pequeno. E aí como é que as lagoas elas aparecem, né? Como é que as lagoas elas surgem no meio aí da natureza? A gente viu lá na história a lagoa surgindo de uma forma irreal, não é? Através aí de lá da deusa da chuva aparecendo e formando a lagoa. Mas a gente sabe que na vida real, né? Saindo aí do fictício e observando a lagoa como um elemento presente na natureza, a gente precisa entender como é que as lagoas elas aparecem. E aí as lagoas elas são formadas pelo represamento de um fluxo de água superficial. Para continuarem existindo, as lagoas devem ser alimentadas de alguma forma. Algumas recebem o deságuo de rios, aquelas que são reservatórias da água dos lençóis preáticos e as que captam neve, água de chuvas e também de degeiros. Então a lagoa ela surge aí, né? Da depressão de um terreno, de um lugar onde tem o terreno ali com a profundidade, né? Um buraco, digamos assim. Onde a água vai sendo acumulada de diversas formas. Água de um rio, água de chuva, água de degelos, né? De geleiras que estão aí acumuladas às vezes no topo de montanhas. Então às vezes as lagoas elas permanecem com muita água por muito tempo. Às vezes elas diminuem essa quantidade de água. Existem lagoas que existem o tempo todo porque são abastecidas aí por água de lençóis preáticos, né? Por águas que estão no subterrâneo, né? Estão embaixo da terra. Então existem diversas formas aí das lagoas serem abastecidas com água. Mas aí é importante a gente perceber que dentro desses conceitos nós podemos encontrar três definições diferentes. Lago, lagoa ou laguna. E a gente precisa entender que existem, né? Semelhanças, mas também diferenças entre esses conceitos. Então lago, lagoa ou laguna. Observem só. Enquanto o lago e a lagoa são porções de terra com altitudes inferiores ao ambiente circundante, retendo e acumulando uma relativa quantidade de água, a laguna é um espaço que apresenta algum tipo de ligação com a água do mar. Então lago ou lagoa é formado por depressões, né? Por localizações onde o terreno está abaixo da superfície e aquele lugar ali vai se acumulando uma quantidade de água, maior ou menor. A laguna também vai ser o acumulo de água em um determinado lugar. Mas a laguna pode estar, por exemplo, próximo ao caminho percorrido por um rio e ela vai ter uma ligação com o mar, que não acontece aí com os lagos e com as lagoas. A diferença entre lago e lagoa é um pouco mais complexa para a gente conseguir compreender. A gente já viu que laguna é uma água acumulada, mas que tem ligação com o mar, que não acontece com lago e com lagoa. Agora, qual a diferença entre lago e lagoa? Não existe aí um padrão que determine de forma criteriosa ou de forma especializada essa diferença nas formações dos lagos e das lagoas. Mas geralmente considera-se lagoa um lago em menor proporção. Então, lagoa é um lago menor, um lago pequeno, mais localizado. E lago vai ser algo mais abrangente, com a quantidade de água e também uma ocupação do espaço em maior escala. E aí nós temos exemplos, alguns exemplos, a Pró trouxe tanto a fotografia como também definições para a gente compreender um pouco mais sobre esses conceitos. Então, tem aí a Lagoa Rodrigo de Freitas, que está localizada aí no Rio de Janeiro. E aí o que a gente observa sobre lagoa? Uma lagoa pode ter alguns metros e também alguns quilômetros de diâmetro. Apesar da aparência de um corpo de água estagnado, de água parada, existe um fluxo de água em uma lagoa, mas é um fluxo pequeno. Ou seja, a água até corre, até se movimenta, não como um rio, mas tem sim um fluxo de água pequeno, não é uma água estagnada não. E existem também as lagoas que são criadas artificialmente, não existem ali de forma natural. Não é uma depressão ou um buraco na terra feito pela própria natureza e onde a água está sendo acumulada de forma natural, por um rio, pela chuva, pelo degelo. Mas algo que foi criado ali pelo ser humano. Qualquer depressão ou acidente geológico que permite o acúmulo de água, seja por uma nascente ou pela chuva, pode formar uma lagoa. E o que são os lagos aí? Olhem só. Para ser denominado lago, a depressão sobre a qual se forma precisa estar coberta de água de forma permanente. Então vai existir momentos em que a água vai diminuir ou que a água vai estar de forma mais abundante. Mas aquela lago, ele vai sempre existir, não é? Não é algo que aparece e desaparece. Um lago é um corpo de água maior. Então em relação à quantidade de água e também ao espaço ocupado, o lago aí é considerado algo maior que a lagoa. A água pode ser originada da chuva, vinda de rios e afluentes que desaguam na depressão ou até mesmo resultado do derretimento de geleiras e glaciares. E aí a Pró trouxe o exemplo agora da Lagoa dos Patos, que é chamado de Lagoa dos Patos lá no Rio Grande do Sul, mas que na verdade é uma laguna. Olhem só. Por que é uma laguna? Uma laguna é um corpo de água salobra ou salgada que fica à borda da costa, então fica muito próximo ao mar. As lagunas são formadas no estuário de rios ao desaguarem no mar. Apesar de uma laguna receber água doce dos rios, as marés trazem água salgada através do canal que liga o corpo de água ao mar. Então as lagunas normalmente existem ali, fazendo parte dos percursos naturais dos rios, já nas proximidades onde os rios vão desaguar no oceano, desaguar no mar. Então existe ali alguma parte onde tem uma depressão no terreno e a água do próprio rio é acumulada. Então existe nesse lago formado, nesse acúmulo de água formado, uma ligação com o mar e a água acaba sendo misturada, a água doce do rio misturada com a água salgada do mar. E aí para a gente observar com clareza e perceber também a beleza das várias lagoas que existem espalhadas pelo mundo, a Pró trouxe esse vídeo sobre curiosidades, curiosidades sobre alguns lagos existentes no mundo inteiro. Então vamos ao vídeo. Impressionantes lagos com características únicas que estão situados em zonas geladas desérticas ou montanhosas. Estes são os 10 lagos mais surpreendentes do mundo. De Vosbat está situado dentro de uma zona geotermal do norte de Nova Zelândia. Mede 50 metros de comprimento e criou-se a partir de uma erupção do subsolo. A cor verde é causada pela alta concentração de enxofre que se acumula na parte superior. O lago muda sua tonalidade dependendo do volume de água e da combinação com outros minerais. Spotelink encontra-se junto à fronteira de Canadá com os Estados Unidos e mede 700 metros de comprimento. Está formado por numerosos poços de água alcalina composta por diferentes minerais. Quando a água se evapora durante o verão, a acumulação de minerais faz que se vea nos pontos com diferentes cores. Na atualidade o lugar converteu-se em uma área ecológica e cultural e encontra-se protegida. Monte Kelimutu Está situado em uma ilha do sul de Indonésia e encontra-se uma altura de 1.600 metros acima o nível do mar. É conhecido porque seu vulcão tem três crateras com lagos de diferentes cores. A diferença de cor deve-se às diferentes concentrações de minerais e às características da cada cratera. Lago das Medusas Está situado no sul de Palau e encontra-se rodeado de pequenas ilhas desabitadas. Mede 500 metros de comprimento e tem 30 metros de profundidade. Na atualidade o lago encontra-se completamente isolado e está cheio de medusas que são inofensivas. Chegaram até ali quando o lago tinha uma saída ao oceano e depois de ficar atrapadas começaram a alimentar-se de algas e a reproduzir-se rapidamente. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Está situado ao norte de Brasil e tem uma superfície de 150 mil hectares que estão cheias de dunas. Durante a estação das chuvas nos primeiros meses do ano o água filtra-se através da areia formando numerosos lagos de água cristalina. A cada ano formam-se vários lagos importantes que são visitados por milhares de pessoas durante o verão. Pinlec é um lago de sal quase circular que está situado no sul de Austrália. Mede 1 quilômetro de comprimento e a cada ano extraem-se ao redor de 20 toneladas de sal. Sua cor rosa deve-se à presença de vários tipos de bactérias ainda que dantes pensava-se que era causado por algas. A tonalidade da cor muda quando aumenta o nível de água por causa da chuva. Lagoa Luminosa Encontra-se na costa norte de Jamaica onde um rio se une com o mar do Caribe. A bioluminescência deve-se à presença de dinoflagelados no água que o mitem brilha ou agita-se. A pouca profundidade junto com a temperatura cálida do água favorecem o desenvolvimento destes organismos. Há percursos onde os turistas podem nadar enquanto veem o brilho ao redor de seu corpo. Lago Azul Está situado em uma zona montanhosa do sudoeste de Rússia. Mede 2 quilômetros de comprimento e a cor azul do água deve-se ao alto conteúdo em sulfeto de hidrogênio. Dentro há uma profunda cavidade formada por pedra calcária que quase pode ser visto desde a superfície. Nos últimos anos realizaram-se várias expedições que têm chegado até uma profundidade de 279 metros. Lago Baikal Encontra-se no sul de Rússia e é um dos lagos com o água mais cristalina do mundo. Mede mais de 600 quilômetros de comprimento e tem uma profundidade superior a 1,5 quilômetro. No inverno as temperaturas podem chegar aos 45 graus abaixo de zero e o água do lago pode ser visto claramente através da capa de gelo. Sor Vazvat Está situado no oeste das ilhas Feroe e encontra-se a 32 metros sobre o nível do mar. Mede uns 5 quilômetros de comprimento por 1 de largura e tem uma profundidade de até 60 metros. Por um lado chega até a borda de um falésia e por outro há uma cascata de 30 metros de altura. Quantos lagos existem aí no mundo espalhados por diversos continentes e países e observar também as características que cada lago pode trazer na sua composição, na quantidade de água, como essa água é formada, no que está ao redor, em relação também à profundidade. Então é bem interessante observar os lagos como riquezas aí pertencentes ao mundo inteiro. E aí a Pró trouxe essa informação porque é bem interessante a gente observar quantos lagos existem no mundo. Vocês sabem, vocês imaginam quantos lagos podem existir aí no mundo inteiro? Olha só, uma nova pesquisa da Universidade de Uppsala, na Suécia, deu a resposta. Cerca de 117 milhões, cobrindo quase 4% da superfície do planeta, sem contar as geleiras na Groenlândia e também na Antártica. E a Pró traz a foto aí do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com seus lagos formados aí na época das cheias, tanto da maré quanto das chuvas, e atraem aí turistas do mundo inteiro por sua beleza. E aí a Pró pergunta, as lagoas elas são importantes, né? De que forma elas interferem aí na vida, no cotidiano das pessoas? Então considera-se de extrema importância a existência dos lagos e lagoas dentro dos municípios, pois os mesmos são fontes de armazenamento de espécies de fauna e flora muito importantes para a preservação do meio ambiente em todos os seus âmbitos, tais como a promoção de umidade para o ar, lazer e descanso para seus moradores, né? As pessoas que compõem ali o território onde os lagos e as lagoas estão. E aí quando a gente observa os lagos e as lagoas existindo em territórios onde a seca é predominante, onde a falta de chuva é algo que acontece, né? Que é comum, a gente percebe a importância num grau muito maior, porque as lagoas ou os lagos acabam abastecendo a população, não só de água, mas também como fonte aí de alimentos por ter peixes, né? E outros animais que são utilizados na alimentação. E aqui em Feira de Santana, onde é que as lagoas elas entram, né? Como as lagoas fazem parte aí da nossa cidade? Olha só, a água ela sempre esteve presente na história de Feira de Santana, desde a primeira nominação do que viria a ser a nossa cidade. Então quando se funda a fazenda lá, Santana Olhos d'Água, justamente associando a existência das várias fontes de água, né? Que existem no território de Feira de Santana. E a gente também pode aí acrescentar, juntar a essa informação das fontes de água, a existência também das várias lagoas que compõem aí o território de Feira de Santana. E aí cerca de 96% da área do município encontra-se localizado no polígono das secas. A presença de nascentes e lagoas foi fundamental para que a cidade se desenvolvesse. Foram contadas recentemente aqui em Feira de Santana aproximadamente 60 lagoas, sabendo que este número vem diminuindo gradativamente. Então por conta do próprio processo de organização, de urbanização, de desenvolvimento da cidade, né? Algumas lagoas e também algumas fontes, elas sumiram, elas desapareceram. E é algo que chama a atenção da gente para fazer com que a gente se importe, né? Com essa informação, percebendo a importância que as lagoas têm, principalmente por estarmos aí em um lugar onde a carência de água, água é grande. E aí a Pro traz, mais uma vez, a observação do Google Earth. Lembra dessa ferramenta que existe aí disponível no Google e que você pode acessar para observar os ambientes, observar o espaço geográfico? E aí você pode entrar lá no Google Earth e você pode acessar. A Pro já ensinou como é que você consegue localizar as cidades. Então você consegue localizar a Feira de Santana e através da visualização, da observação e localização do espaço, você consegue observar, não é? Algumas lagoas aí existentes no nosso espaço geográfico. Então a Pro deixa aí como um desafio para você observar e tentar identificar aí as lagoas existentes aqui em Feira de Santana, tá certo? E agora, ó, com você, tá bom? É com você. Você conhece alguma lagoa aqui em Feira de Santana, né? Pode observar lá no Google Earth, mas pode também você já ter ido, né? Próximo, ou de repente morar próximo a uma lagoa, já ter passado de carro, de ônibus. Ou você que morar aí nos distritos também, né? Ter uma lagoa próxima aí à sua casa. Então você já parou também para pensar na importância das lagoas para a nossa cidade? Pois é. É com essas observações, esses questionamentos que a Pro finaliza a aula e espero que você dê continuidade aí através da atividade que o seu professor, professora, preparou, tá gente? Tá certo? E a gente se encontra aí num próximo momento, tá bom, turma? Ó, tchau, tchau.